Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Centro Estúdio Bapax no Desenvolvimento considera implementação em estado de emergência no cerca sanitária lá e efeito positivo para povo. Diretor CEPAD João Bovira Tietem, declaração em estado de emergência nebelau quase tinantuaona, não o cerca sanitária nebelau fulambara conala e efeito positivo, também o número infectado de covid não mate e aumenta a bebê. Também, João Bovira considera decisão que irá que nem o povo morre estetou confusão, também a política se irá rurrar a consolidação no alau programa governo união, balão nebel a cumprir distância social, a nessa distribuição sexta base que era assim. E agora medidas preventivas que não eram, o governo e a política saíram e a fata, e a fata, a situação não é, agora preocupa com o Itatimaru António. Itatimaru António acompanha a situação. Também não irá belir, e a gente morra, o povo agora será preocupado e lata o boate do covid-19, Satan Delta. E é a atleta, e tem politica na insíla. Dada ou netu, tungvel vai e base. Fui, de rar o começo a rar o campanha para a eleição presidencial. Naeve, até que é o boate do Covid, e é pontida, seira a moça, o estado de emergência, e é ponta, você irá ser a rarstuma e a rar a campanha. Neve, confusão boate, agora é o temor larga, morre esse confusão boate. Neve, estado de emergência, atmoço-galamosu, anessan. Mas que o Timor-Leste implementa o estado de emergência para dar a sanulure-segneigona, a rua e o fulang março, o tinangre-hundua, a rua nulo, o fulang ne, não implementa uma cerca sanitária no confinamento e no município de Sira, mas o número infectado de covid-19 continua a as. Tudados os Ministérios de Saúde, Toloro, o nulo, o fulang agosto ne, Timor-Leste resiste caso cumulativo confirmado covid-19 e inclui variante delta, BC CRIGUNSANULU-RECEN-LIMA, caso ativo, o Riontolo, o nulo, o resim, caso recuperado, BC CRIGUNSANULU-RECEN-IDA, no caso mate, quase lima nulo. Fátima Pereira, Elugayo, GEMEN.